Olá, malta! Aqui quem vos fala é o Lucas Lopes. Estou aqui na cidade do Porto falando de Portugal. Bom, gente, eu estou aqui novamente em mais um videovlog no seu domingo para mostrar um bocadinho de como é meu dia a dia aqui, nessa cidade maravilhosa que é o Porto. E eu estou num lugar muito especial que é onde? A Foz do Douro. É linda, 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 linda. A Foz do Douro nada mais é do que a deságua do Porto, do Rio Douro. Epa, hoje está difícil. É onde o Rio Douro deságua no mar. Oba, agora sim. Pronto. E o Rio Douro, para quem não sabe, é o famoso rio onde antigamente se navegavam os famosos vinhos do Porto, conhecidos mundialmente. Aqui atrás está o Forte de São João Batista. Ele existe desde o século XVI. Então ele é muito, muito antigo. Ele era usado para proteger a entrada do Rio Douro, né? Para ninguém, alguém quiser entrar aqui dentro da cidade e, enfim, atacar. Agora eu vou ter que colocar a máscara porque começou a civilização. E eu vou mostrar mais um bocadinho para vocês. Como vocês podem ver, as pessoas que estão ali estão com distanciamento social. Tem gente na praia, mas é bem pouca, tá vendo? As pessoas vêm aqui normalmente para pescar. E aqui tem outra prainha, que também tem pouca gente. E assim vai sendo. Tem várias praias lá pela frente. Estou andando por um caminho super difícil aqui. Mas pronto. Vou falar hoje para vocês de como está sendo. Como que as pessoas estão se portando em locais públicos, na rua, em parques. Depois que a gente começou a desconfinar. A gente está na segunda semana já do desconfinamento. E está, por enquanto, está sendo muito, muito massa mesmo. O pessoal está se portando bem, como eles dizem aqui. E nada melhor do que começar mostrando num lugar maravilhoso desses, né? Isso aqui, gente. Está vendo essa coisinha branca na grama? Isso é terrível. Isso dá uma alergia danada. Pelo menos para mim. E pronto. Vou mostrar um bocadinho para vocês de como as pessoas estão. O dia a dia aqui do Porto. Hoje é uma quinta-feira. Agora é quase... Deixa eu ver o horário. 2h25 da tarde. E está um sol, um calor maravilhoso que não via há muito tempo. Pronto. Como eu já disse para vocês. As pessoas aqui normalmente... Aqui é o Rio Douro, né? Então as pessoas normalmente ficam aqui na fosta para pescar. E elas ficam mais isoladas. As pessoas que estão passeando igual eu. Tipo, assim, está todo mundo de máscara. Então, isso é bem legal. Por exemplo, eu não sei quando você é seu familiar, né? Aí você pode ficar junto com ele em ar livre, no ar livre, sem máscara. Além disso, essa é uma das poucas exceções, viu? Porque se a polícia pega, dá um B.O. Dá um B.O danadinho. Hoje, o parlamento daqui de Portugal aprovou, até o final de abril, mais um estado de emergência. Nem sei mais quantos estados de emergência que a gente tem. Porque foram muitos. Foi esse tempo que a gente não sai disso. E o estado de emergência aqui, basicamente, ele restringe muitas coisas. Aberturas de alguns certos comércios. Restrição de circulação nas vias públicas. Os transportes que são reduzidos. Os horários são reduzidos. E é basicamente isso. Ah, vou mostrar pra vocês. Aqui tem uma coisa muito legal. Isso tem na cidade inteira. Chamam trotinetes. Que pra gente é um patinete elétrico. Que são isso. Isso tem em todo lugar. Todo sítio. São essas aqui, ó. Tá vendo? Você vem aqui, escaneia o seu QR Code, seu celular. E ele debita direto na sua conta. Eu tenho saldo, mas eu não quero. Porque essa rua aqui é ruim demais pra andar com isca tremendo. E eu me vivi a ficar assim. E não é isso que eu quero. Agora eu estou aqui no Jardim do Passeio Alegre. Que é uma pracinha da Foz do Douro. E uma curiosidade muito legal. Aqui não só em Portugal, mas em grande parte da Europa. Acho que na maioria. As praças, quase todas. Acho que é muito raro você ver uma praça que não seja assim. Igual eu vou falar agora. Que é de chão. É terra, tá vendo? Tudo de terra. Os passeios assim são de terra. Eu não sei por que. Eu não sei a justificativa. Porque pra mim isso não faz muito sentido. Porque chove muito aqui. Então, quando isso aqui está molhado, é horrível de você andar. Você está pisando em barro, em lama. E é horrível. Mas isso não é só em Portugal não. É em toda a Europa. Não sei o que eles acham. Acho que o conceito de ser parque eles levam muito a sério. E além disso, é muito difícil de se encontrar um bebedouro público. Nesses parques, nesses espaços públicos. Até tem. Mas é muito difícil. Não sei por que também. Mas eu acho que... Uma vez uma amiga minha falou. Que é por conta de higiene. De higienização e tudo mais. Se você parar pra pensar, faz um pouco sentido. Ó, vou aproveitar pra contar umas curiosidades pra vocês sobre Portugal. Pronto. Vamos lá. Portugal, dentro do Brasil, cabe 98 Portugal. Portugais, mais ou menos. Pra você ter ideia do tamanho do país. O Brasil é 20 vezes... Mais de 20 vezes maior do que... A população do Brasil é 20 vezes maior do que a população de Portugal. Além disso, a idade mínima aqui pra se dirigir não é de 18. É de 16 anos. Aqui, a educação, saúde, creche. Essas coisas não é gratuita. Você vai pagar alguma coisa, mas depende muito do quanto você ganha. Do valor do seu ordenado. Então, é um cálculo muito justo. Porque tem gente que ganha pouco, então tem que pagar pouco. Tem gente que ganha mais, então paga mais. Isso é justíssimo. Os valores dos creches e dos serviços, eles variam muito. De acordo com o que as pessoas ganham, né? A política daqui, ela é um pouquinho diferente da do Brasil. Aqui nós não temos um vice-presidente. Aqui nós temos um presidente e um primeiro-ministro. O presidente, ele basicamente é o que manda. Porém, o primeiro-ministro, ele é o que faz se cumprir tudo aquilo que o partido ou a oposição deseja. É mais ou menos assim. É um pouquinho diferente. Mas é como se fosse o presidente manda e o primeiro-ministro fosse mais uma figura representativa. Vamos dizer. A saúde pública aqui, como eu já disse também, não é pública. Você paga para usar e paga uma taxa de acordo com o que você ganha. Aí você me pergunta, mas isso eu não ganho nada. É muito difícil alguém não ganhar nada aqui. Tipo, se você não ganha e não está trabalhando, você tem outros recursos. O governo, ele te ajuda de alguma forma. Pode ser um valor simbólico, mas ganha. Além disso, as faculdades aqui, a maioria dos cursos, que aí no Brasil a gente chama de graduação, ou de bacharelado, ou licenciatura, a maioria deles, depois do tratado de Bolonha, eles foram reduzidos para um limite de até três anos. Ou seja, a maioria dos cursos aqui de superiores tem a duração de três anos. E os que são mais que isso, os que duram cinco anos, você sai com um mestrado integrado. Isso é muito legal. E sem contar os trajes universitários daqui, porque quando voltarem as aulas de efetivo, eu vou ter que mostrar para vocês, porque é muito legal. Literalmente, a J.K. Rowling, que é a escritora dos livros do Harry Potter, ela morou aqui um tempo, estudou na Universidade do Porto. E então, a fonte, uma das fontes de inspiração dela foi aqui em Portugal. E o traje, obrigatório, de todas as faculdades, é uma roupa igual dos bruxos do filme do Harry Potter. É muito legal, vocês têm que ver. É muito fish, como eles dizem aqui. Outra curiosidade. Aqui em Portugal, diferente do Brasil, que a gente, quando o bebê nasce lá, a gente pode dar o nome que a gente quiser para o bebê. fotocópia, share online e tudo mais. Aqui, diferente disso, não se pode dar qualquer nome que se possa duvidar do gênero do nome. Ou seja, tem uma lista de nomes. Por que aqui tem muitos nomes comuns, principalmente Nuno, Inês, Maria, José, Antônio, e aí por aí vai. Mas é bem difícil de você ver um nome diferente aqui. Mas é por conta disso. Chegou o meu autocarro e eu vou entrar. Agora eu tenho que trabalhar um bocadinho. Olá, boa tarde. Pronto. Ele é de dois pisos. E é bem legal, porque você pode sentar na frente dele e contemplar a paisagem, que é o que eu mais gosto aqui. É linda, não é? Bom, gente, a gente vai ficar por aqui agora, porque como eu disse, eu vou trabalhar. E eu espero que vocês tenham gostado de mais um vlog. Vocês podem me seguir no meu Instagram, que é arrobalucaslopesteló. E espero que vocês assistam, curtam, compartilhem e comentem bastante, perguntem, questionem, porque tudo que eu puder e souber responder, eu vou responder. E mais uma vez eu agradeço aqui o Portal da Cidade pela oportunidade que me deu. com esse novo canal, basicamente, esse novo espaço aqui no Portal da Cidade. E um beijo pra todo mundo, se cuidem, usem máscara, distanciamento social. E é isso aí. Um beijo pra todo mundo. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Tchau, tchau.